Fala pessoal, seja todo mundo muito bem-vindo aqui no canal. Cara, eu não ia fazer um vídeo sobre o Silvio Santos, mas cara, um camarada tão grande quanto o Silvio, por tudo que ele fez, né? Na história do país, realmente, o tanto de vida que ele mudou, principalmente dos relatos de todas as pessoas. Eu resolvi deixar uma história aqui que ele mesmo conta sobre a origem do nome dele e a origem dos antepassados dele, da família dele, que marcou isso muito pra ele. E eu acho muito importante, tem muita gente que já viu, mas tem muita gente que não viu, né? Então, eu vou deixar aqui pra vocês, pra gente poder assistir juntos. O completo é Senor Abravanel. E é Senor porque eu sou o dom, o meu, o homem que me deu origem, consertou as finanças de Portugal, depois foi chamado pelos reis católicos Isabel e Fernandes para a Espanha. Era o Dom Isaac Abravanel. Consertou as finanças da Espanha, depois, quando chegou a Inquisição, os reis católicos Fernando e Isabel disseram, você fica e o teu povo, o povo judeu vai. Ele falou, não, não, o povo judeu vai e eu vou junto. E foi para Salônica, na Grécia. De lá então, meu pai, meu avô, tiveram o título de Senor Dom Abravanel. E aqui no Brasil não existe dom. O título que os meus antepassados ganharam no ano de 1490 e quantos, o Dom Isaac Abravanel foi um dos que deu dinheiro para descobrir, para que Colombo viesse descobrir a América. Então disseram para o meu pai, não, que dom? Dom é frescura, não tem cura. Não. Então ele colocou-se, Senhor. Senhor quer dizer Dom Abravanel. E é isso, pessoal. Silvio Santos era uma pessoa que valorizava muito a trajetória, né? Tanto que vários apresentadores lá do SBT, quando eram crianças mesmo, ele acompanhava essa trajetória. Então ele fazia questão dessa trajetória, dessas crianças que ele estava, que hoje inclusive são mais velhos, como Eliane e outros, fosse um caminho bem traçado, né? Então, aqui está uma homenagem. Deixe aí nos comentários o que o Silvio Santos foi importante para você. E vamos interagir nos comentários. E que ele esteja num lugar melhor, com certeza. E que ele esteja num lugar melhor, com certeza.